Olá meus amigos Hoje eu vou mostrar para vocês A pedido, que está tendo muitos pedidos no canal Muita gente não está sabendo como ligar o fio Aqui, ó Da caixinha Ligar o fio no alternador Então eu vou mostrar para vocês agora Passo a passo Para que vocês entendam Essa caixinha aqui, ela vem aqui Está vendo? Essa caixinha aqui, ela precisa ser removida Está entendendo? Porque se você deixar essa caixinha controlando Se você deixar ela controlando o seu gerador Que é o alternador Então se você deixar ela controlando O que vai acontecer? Ela vai controlar, não vai passar dos 14 volts Não vai passar Mas só que é o seguinte Vai complicar para você colocar lâmpadas de freio Sabe por quê? Porque ela corta Corta Essa caixinha Ela corta o excesso E mantém Você entendeu? E mantém Os 14 volts Carregando a bateria Só que é o seguinte Seu gerador lá em cima Ele vai disparar muito E essas caixinhas Elas suportam Até 19 volts Você está entendendo? Essas caixinhas Suportam somente até 19 volts Então o que acontece? Se lá em cima Seu gerador atingir Acima de 20, 25 Se ele atingir com a rotação muito forte lá em cima Você vai ter problema Porque ele vai girar muito lá em cima Vai rodar muito suas elas E você vai O seu gerador vai durar pouco O seu gerador vai começar a apresentar problema Por causa da vibração lá em cima Ele vai vibrar muito lá em cima Por causa da alta rotação Porque não vai ter freio Não tem como você colocar freio Usando essa caixinha aqui Completa Com o automático dela Não tem como Se você fazer isso Você vai estragar seu gerador Então o que você tem que fazer? Remover essa caixinha Esse aqui é os dois polios aqui Negativo e positivo Que vai lá para o controle Esse aqui é o negativo Que você pega na carcaça Agora vai isolar o negativo da carcaça E tem que isolar Para poder liberar Maneirar mais ainda o gerador Viu? Tirar o negativo da carcaça Aí é o seguinte Você vai retirar isso aqui Eu já abri aqui o gerador Já abri o gerador Para adiantar Para o vidro ficar muito grande Aqui ó Já abri o gerador Aqui Essa caixinha aqui ó Vou mostrar para vocês Porque tem um inscrito aí Que me pediu Ele já comprou o gerador Tudo bem Ele não está sabendo ligar os fios Então Essa caixinha aqui Eu vou mostrar para vocês Como liga os fios depois Essa caixinha Ela vai aqui ó Lá vai o eixo Então aqui está as escovinhas Está vendo? Aqui está as escovinhas E a caixinha A caixinha vai aqui ó É parafusada aqui Está vendo? E ela vai jogar energia Ela vai jogar energia aqui ó No rotor Nesses dois polos aqui Está vendo? Vou explicar para vocês direitinho Tem muita gente que fala Que eu repito muito Mas e Para a gente aprender Quanto mais repetir É melhor Porque entra na cabeça Agora tem muitos espertinhos Que entendem tudo Falou uma vez E já sabe tudo Aqui ó Vou mostrar para vocês aqui Então essas escovinhas Elas vêm aqui ó Está vendo? Elas vêm aqui Então elas que vão energizar O seu rotor E ela vem parafusada Aqui ó Na carcaça Desse jeito aqui Já tem um lugar dela Não tem erro para você Está vendo? Não tem erro Você vai colocar ela aqui Parafusar e pronto Aí quando Aí você É o seguinte Antes de você fazer isso Você vai arrancar ela Cortar esse preto E você vai pegar aqui ó Você vai ver aqui Onde é que tem os dois fios Que vem da escovinha Aqui ó Aqui ó Tem dois fios aqui Um de cima e de baixo Lá na caixinha Quando está funcionando Que ela está funcionando O automático Esse de cima é o positivo De baixo é o negativo Mas agora tanto faz Não tem problema Viu? Você vai energizar o rotor Aqui Esse aqui é o demais Quando está funcionando O demais Joga para a bateria Viu? Esse aqui não vai funcionar mais Porque ele foi tirado aqui ó Foi tirado Então não existe ele mais Essa peça não existe mais Você vai usar somente Você vai soldar aqui ó Você vai soldar aqui ó No de baixo solda um fio Está vendo? Eu passei por aqui ó Porque fica mais fácil Se você passar de lado aqui Ele fica torto lá Assim as escovinhas Ficam torta As escovinhas Ficam torta aqui ó Está vendo? Aí você faz o seguinte Passa pelo esse buraquinho aqui ó Que tem Da caixa Da tampinha branca Você vai tirar só a tampinha branca Passe eles por aqui E solda aqui ó Solda aqui ó Um embaixo E outro em cima Certo? Um embaixo E outro em cima Existe muitas pessoas Que é muito adiantado Quer saber Quer saber Talvez sabe até mais Eu não sei Mas e Quer falar que aqui Tem que colocar um capacitor Tem gente que fala Que pode colocar um capacitor Para estabilizar Não faça isso Viu? Não coloca Capacitor eletrolítico aqui Porque Ele vai segurar carga Se você colocar um capacitor eletrolítico aqui Ele vai segurar carga Nas suas escovinhas Você entendeu? Aí quando o seu gerador lá Desarmar Na automação Aqui no capacitor Vai permanecer a carga E se ele permanecer a carga Aqui no capacitor Aqui na escovinha Está energizada Então a sua bateria Vai ser descarregada E tem mais uma O seu rotor lá em cima Não estão girando Ele pode esquentar Então a vida útil dele Vai ser menos Não coloca Capacitor eletrolítico aqui Você entendeu? Não coloca Porque é o seguinte Se você colocar Capacitor eletrolítico aqui Vai trazer problema Você entendeu? Qualquer erro Que você cometer Na montagem desse gerador Vai dar falha Então se você seguir Passo a passo O que eu estou ensinando Você vai Vai ter um bom resultado Viu? Então essa aqui É o que o inscrito pediu É a ligação da caixinha Entendeu? Mais uma vez A pessoa fala Que eu repito muito Eu vou repetir Para quem quer aprender Ela vai aqui Se você soldou lá O fio está solto Aí pronto Está pronto Aí você vai fazer a ligação Que você quiser aqui Na automação Você vai ligar esses fios Viu? Esse fio vai ser ligado Na automação Então vamos Para o segundo passo aqui Esse aqui não tem nada Que explicar Que ele vai só receber As escovinhas Você pega ele Quando você abrir Você passa uma lixa Aqui assim Que aqui vai estar Tudo desenabrado Esse aqui Quando você abrir Está vendo? Aí você passa Uma lixinha aqui assim E ele fica desse jeito Bonitinho assim Aí vai receber O contato melhor ainda Agora aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Vamos Vamos soltar os fios Aqui ó Eu ia soltar aqui Os fios da bobina E pegar os fios do diodo Seria seis fios Lá soltar com mais três nove Mas não vou fazer isso não Eu não vou fazer isso agora Nesse vídeo Mas em outros vídeos Eu vou fazer Para vocês verem Entendeu? Outras alternativas Outras alternativas Para você Entendeu? Mas eu vou soltar ali Para depois Fazer a ligação Na 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 ponte retificadora Com multiplicador De 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 tensão Certo? Com multiplicador de tensão E vocês vão ver O resultado Então agora Vou Soltar os fios Aqui Certo? Vou dar uma pausa Para me soltar os fios Lá dentro Vou soltar os três Eu vou deixar os outros Todos Sem Sem ligar Nesse vídeo Depois os outros Eu mostro com mais fio ligado Para vocês Fazerem outros tipos De ligação Outros tipos Para gerar também Tá? Então Vou soltar o fio aqui E vou dar uma pausa aqui Porque senão Fica muito grande o vídeo Aqui ó Terminei de Cortar os fios Esse aqui ó Presta atenção Para vocês Não errar aí Os fios Que vocês vão cortar Agora Os fios Que vocês vão cortar Dessa vez É esse aqui ó Esses três É os primeiros Que vocês vão cortar Aqui do estator Certo? Esses aqui Vocês vão cortar Esses são os do estator Então são Esses três Vocês vão cortar Eles que vem aqui ó Tá vendo? Eles vem aqui Então eles vem assim ó E você vão puxar Essa bobina Com jeitinho Para não Tirar o esmalte Do fio Certo? Porque se você tirar O esmalte Do fio Que der algum problema Aí ele vai dar Interferência lá E vai dar problema Na geração Não gera correto Aí os outros pontos Aqui de puxar os fios Depois eu tenho que puxar Isso aqui Para afusar Vamos poder tirar Mas não vai ser agora não Porque então pode confundir A cabeça de vocês Que não entende Isso é para quem não entende Quer fazer Aprender Então você vai aprender Entendeu? Vou repetir de novo né Tem muitos que não gostam Mas vai ter que ouvir Aqui ó Essa aqui Você vai retirar daqui Somente esses três Certo? Retira E deixa esse para um lado Aqui está É As outras partes Do alternador Diodo Essas coisas assim Estão ali Então isso aqui Você vai deixar de lado Você entendeu? Isso aqui Você vai deixar de lado E vai colocar aqui Você vai colocar Aqui Você vai soldar Os fios aqui Para puxar para cima Certo? Aqui vai ser soldado Os fios aqui Então Vou dar uma pausa Para poder soldar Os fios está aqui Certo? Já cortei os fios Vai ser de um outro Mesma cor Do outro gerador Que eu fiz Aqui ó Está vendo? Então vou soldar Esses fios aqui Vai ficar os três assim Soldado assim Vou puxar para fora E fechar o gerador Para poder Mostrar ele Funcionando depois Viu? Então vou soldar Os fios Para poder não ficar Muito longo o vídeo E agora Estou de volta Aqui ó Vou mostrar para vocês Dá para vocês Verem eu estanhando Aqui Certo? Está meio escuro Mas dá para ver Porque aqui é meio Escurinho Vou estanhar aqui Para soldar lá Porque estão depois aí Tem muitas pessoas Bonzinhas Que vão falar Que não foi eu Que soldei Né? Mas não tem problema Não Isso aqui Com nós E Deus abençoe Mas vai para frente E o gerador Vai funcionar Esse é o que importa Para todos O resultado final Então vamos em parte Devagarzinho Esse aí está estanhado Certo? Vou estanhar o outro Dá para você ver aqui Aí vocês vão Vão fazer o gerador De vocês Isso aqui é o seguinte As pessoas Fervem muito Contra eu Estuda Maneira para me atacar Tem alguns Mas são todos Gente boa Estão assistindo meus vídeos São gente boas Peça a Deus para todos É porque eu ensino Vocês A economizar Certo? Vocês Eu ensino Para vocês É para vocês Fazer gerador Com motor Que gera energia Só que agora Eu estou fazendo Com que gera melhor Isso aqui Atinge muitas pessoas Porque as pessoas Querem ensinar A fazer gerador Para poder ganhar Audiência Ganhar visualização No Youtube Só que tem o seguinte Jamais você vai encontrar Um desses geradorzinhos Que é feito Que é feito por aí Que vai gerar O que esse aqui Vai gerar Então é isso aí Presta atenção Para vocês Não errarem Estou ensinando Como é que soldar Os fios Tudo passo a passo Para vocês Não errarem Qualquer um Errinho Da falha Então agora Vocês viram Estanhar Viu que é Eu que vou soldar Para depois Não ter problema Agora eu vou Soldar eles ali E vou dar uma pausa Para não ficar grande Olha Já estou terminando Estanhar aqui Os fios Por enquanto Esses três fios Certo? Esses três fios Lá de dentro Do gerador Eles são soldados Lá dentro Do gerador Não tem erro Para você Porque se eles São soldados Vocês vão achar Eles soldados Você vai soltar Os três Fio que é muito grosso Aqui tem que ser Fio dois e meio Aí meu ferro de solda É pequeno É pequenininho É fraquinho Aí custa pegar a solda Está vendo? Não, não pega Porque ele é fraquinho Aí o fio Que tem que ser grosso Não pode ser fraquinho Se o fio For fraquinho Aqui Aí ele Esse fio Aqui Do 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 gerador Ele é rígido Né? E o outro É flexível Então Aí ele fica Mais duro De soldar Aí Soldou os três Fios aqui É o básico Agora para você Pôr funcionar Seu gerador Viu? Pode Pôr funcionar Beleza E olha Está vendo? Os três fios Soldado Os três fios Aqui Está vendo? Esses três fios Aqui Vocês vão usar E lá Eu vou mostrar Como fazer Para gerar Com menos RPM Duas fases Depois para frente Eu vou fazer mais vídeo Mostrando para vocês Mais maneiras De ele gerar Viu? Agora aqui É só fechar Aqui Eu preciso Do macarrão Aqui Para colocar Aqui Aquele isolante Só que eu não estou treinando Agora Mas Eu vou arrumar Um jeito aqui Fica beleza Não tem problema Eu vou Vou dar uma pausa Para não poder fechar Porque senão O vídeo vai ficar Muito grande Olha aqui Meus amigos Para ficar melhor Para vocês É o seguinte Vocês tira Retira Os diodos Viu? Aqui Esses aqui São os diodos Dele Eles vai aqui Para ficar mais fácil Para vocês Montar Eles vai aqui dentro Tem três parafusos Aqui dentro Aqui Você retira os três parafusos Eles saem Certo? Então aqui Que era soldado O fio Então sai Aqui Aqui você vai usar Só aqueles fios Ali da bobina Então Aqui Porque se você retirando Esses buracos Aqui ficam livres Está vendo? Para você passar Os fios Aí você tirando Você tirando O seu E se o seu É do jeito Desse aqui Se for Tiver esse aqui Esse Onde é que vai Aqui Esse aqui É o da luz Esse aqui É o da luz Lá da lâmpada Do painel do carro Para quando Está energizado Aqui Para quando Você liga a chave Aí a luz Lá acende Vermelha Lá no painel Do carro Quando você Dá a partida Esse fio aqui Quando está Com a chave Desligada Ligada Sem estar girando No carro Esse fio É negativo Você entendeu? Aí quando você Dá a partida Ele é positivo Já vai carregar A bateria Então quando ele é positivo Apaga a lâmpada Lá dentro Apaga a lâmpada Lá dentro Do carro Aí então É assim que funciona Aquela lâmpada Lá dentro Do painel Você liga a chave Você liga a chave A lâmpada Está vermelha Tudo vermelho Acende Acende o óleo Acende a bateria Acende tudo Mas o principal Da bateria Aí quando você Dá a partida O motor girou A lâmpada Apaga Então esse fio Então esse fio Em conjunto Com a caixinha Porque se essa caixinha Parar de funcionar Aí também Corta a energia Que vai para a bateria Então se corta a energia Que vai para a bateria A luz lá dentro Acende Porque ele fica Que fica sendo negativo Aí quando A caixinha está funcionando Que o motor está girando Aqui é positivo E lá no painel do carro Está ligado o positivo Na lâmpada Então dois positivos Não funcionam Dois positivos Não funcionam na lâmpada Aí se torna Quando isso aqui Volta a ser negativo A lâmpada no painel Acende Então é para isso Que isso aqui serve Então isso aqui Vai ser retirado também Viu Aqui ó Então ficou livre Assim ó Você vai Vou colocar A bobina E vou colocar o rotor Fechar Tá Então vou fechar aqui Vou dar uma pausa Para não ficar grande demais Já está me filmando Meio grande o vídeo Agora meus amigos Já Fechei Aqui estão os fios Está vendo os fios Saiu aqui ó Tirei o fundo aqui E amarrei eles aqui ó Para poder não ficar Tudo Agora eu vou colocar A frente aqui Esse aqui é meio enrolado Esse aqui é meio complicado Tem várias escovinhas Esse alternador aqui É complicado fechar isso Eu vou Fechar agora Para mostrar como Parafuso a caixinha Vou dar uma pausa Aí meus amigos Já fechei Já soltei Tirei Soltei o fio Está vendo Soltei Agora Está vendo Aquele levezinho Isso aqui Quando tiver sem automação Lá em cima No ar Girando Ele vai ser levezinho De jeito assim Quando Ele jogar energia No rotor Que ele começar a gerar Que ele pesa um pouquinho Retirei Está vendo Esse aqui é o diodo Retirei tudo de dentro Para ficar mais fácil Para ficar livre Para passar os fios Está vendo aqui Agora eu vou colocar A caixinha Essa caixinha Aqui Está vendo Essa caixinha Aqui Que é lá Do Que é lá Do rotor Então Esses fios Aqui É os que vai Esses fios Aqui É os que vai Lá na automação Para cortar A corrente Dali Agora eu vou Pôr a caixinha Vou colocar a caixinha Aqui Vou parafusar Está vendo Ela vai aqui Essa escovinha Vai lá E essa aqui É os fios Fica para fora Para você ver Vai lá Vai lá No rotor Aqui Está vendo Ela vai parafusar Daqui Ela vai lá No rotor As escovinhas Vou mostrar Para vocês Aqui Eu tirei Aqui Tirando as coisas Sai o Parafuso Do demais Aí vocês Presta atenção Para não descolar Nenhum fio E eu presto Atenção Para não descolar Nenhum fio Porque Quando vocês Colocam Aqui Dá uma pressão Que as escovinhas Encostando Lá No rotor Viu É normal Ela dá Essa pressão Encostando Lá No rotor Vou colocar Na escovinha Isso aqui Vai ser Uma coisa Boa Para vocês Muito útil Esse gerador Vai suprir A necessidade De vocês Só que eu estou falando Vocês tem que prestar Atenção Para não Deixar Não ter erro Vocês montam Direitinho Porque Qualquer uma falha Ele não funciona Aí você monta Direitinho Não tem problema E você montando ele Direitinho Vai funcionar Direitinho Não tem Não vai dar dor de cabeça Muitos falam Que não funciona Manifesta contra É porque Quem nunca viu Funcionar Aí tem razão Pensar Que não funciona Mesmo Mas Funciona direitinho É uma beleza Vocês vão ver Ele funcionar E aí Estou colocando A caixinha A caixinha Está sendo colocada Essa caixinha Aqui É a caixinha Que era Controladora Isso aqui Isso aqui É as escovinhas Quando o alternador Está funcionando Tudo Sem multiplicar Aí ele precisa Das escovinhas Também Se retirar Não funciona Então aí Coloquei a caixinha Está colocada Vocês estão vendo Agora é só ligar Os fios Viu Ligar os fios Para funcionar Agora meus amigos Depois que eu Terminei Está vendo Tirei Limpei todinha Por dentro Está limpinha Por dentro Dá para vocês Verem Não tem nada Por dentro Do gerador Só está O estator E o rotor Está vendo Não tem nadinha Arranquei tudo Então você Vai ter que fazer Isso também Para poder ficar Mais fácil Para passar Os fios Viu E agora Vamos fazer Vou rodar Aqui para vocês Verem Quanto que ele Vai gerar Virei ele Mais assim Um pouquinho Então agora Vou rodar Para dar uma testada Nele Para poder ver Se ficou bom Vou colocar A ponte Vocês precisam Viu Essa aqui É a ponte Retificadora Que eu fiz Que aumenta A tensão Está aí No No meu canal Vocês vão encontrar Passo a passo Como fazer Essa ponte Aqui É uma ponte Retificadora Você entendeu Com 4 diodo Trifásica Você nunca viu Isso Só no meu canal Com 4 diodo Ponte Retificadora Trifásica Que aumenta Que aumenta A potência Do seu gerador Ela aumenta A potência Vou rodar Só com a mão Para vocês Verem Para quanto vai E Eu vou ligar Agora Conversar menos Um pouco Que é melhor Então vou baixar A mão um pouco Para vocês Verem Aqui Eu vou ligar Os fios Da ponte Retificadora Aqui Para vocês Verem Está vendo Esse fio Aqui Está dando Para ver Esse fio Aqui Vou ligar Um fio Azul Aqui Do alternador Está vendo Vou ligar Outro fio Da ponte Retificadora Que eu ensino A fazer No youtube Passo a passo Você pode Aprender A fazer Ela no youtube Tudo com peça De sucata Viu Outro fio Do alternador Na ponte Retificadora Também Três fios Que eu tirei Dentro do gerador Três fios Mas depois Eu vou mostrar Para vocês Ele funcionando Que eu procurei Minha ponte Retificadora Mas não Achei Com duas fases Só Aí com menos RPM Vai gerar Mais energia Viu Vou mostrar Isso aí Para vocês Também Esse detalhe Agora Aqui Aqui Vou ligar Essa aqui É a saída Da ponte Retificadora Está vendo Essa aqui É a saída Da ponte Retificadora Vou ligar Aqui No motimoto Aqui Vou arrumar De bom jeito Para vocês Verem melhor Não sei se dá Para ver Assim Está meio long Mas da parte Dá para ver Passar o gerador Para cá E pôr o meu motimoto Aqui Fica melhor Para vocês Verem Ficou melhor Ele fica Então vou ligar Aqui Tem Corrente contínua Vou ligar Aqui No negativo Da ponte Retificadora O negativo Da ponte Retificadora Vou ligar O outro Parte Do motimoto No positivo Da ponte Retificadora Certo Agora Aqui Esses dois Fios laranjas Aqui Que eu mostrei Para vocês Naquela hora É o que vai Lá dentro Nas escovinhas Essa aqui É daquela caixa De De controladora Do alternador Controlador de tensão Que eu tirei Fiz modificação Nela Vocês viram Aí Agora Vou ligar Na bateria Para incitar Lá Só na bateria Está aqui Se eu coloco Alguma coisa Aqui Para deixar O motimoto Em pé Para vocês Verem Eu preciso Da bateria Agora Dá para vocês Verem 024 Que está aqui É por causa Do capacitor Está no motimoto É por causa Do capacitor Agora Vou ligar Aqui Na bateria Vou ligar Aqui Esses dois Fios Para incitar Para energizar A caixinha Lá O rotor Viu Aí eu vou rodar Com a mão Para vocês Verem Ó Energizei Agora vou rodar Com a mão Aqui Aí o que rodar Vai ficar registrado Lá Porque É porque Tem capacitor Então o capacitor Armazena Ó Foi 7 Com a mão 8 volts Com a mão Com a mão Espera aí Escapuriu aqui O fio Do motimoto Aí ó Ficou registrado 8.43 8.43 Fica registrado Porque na ponte Retificadora Ela tem o banco De capacitor Para sair Filtrada Ali ela já sai Daquela ponte Retificadora Que eu ensino A fazer aí No YouTube Meu canal Eu tenho Ensinando passo a passo A energia sai Filtrada Você coloca ela Ela multiplica Sua velocidade Viu lá Então foi Rodando com a mão Deu 8 Olha lá 8.33 Olha lá 8.47 Ó Tá vendo Agora eu vou pôr a cordinha Para vocês verem Para quanto vai Ver se eu acho ela por aqui Ela tá aqui ó Vou pôr a cordinha Para vocês verem Quantos volts Vai dar aí Com a ponte Retificadora Isso aqui É com a modificação Que eu já fiz Lá no alternador Mudei os fios Tirei As coisas que tinha lá dentro Tirei tudo Tudo Deixei lipo O alternador Só depois Coloquei as escovinhas Coloquei as escovinhas Para poder Dar contato No estator Ó Que ligar ali Quando for feita a automação A energia tem que entrar lá E vai entrar pela caixinha Aqui pra vocês verem lá Tá 8 8.41 Agora eu vou rodar aqui Fica registrado lá Por causa dos capacitors Aí ó Ultrapassou Tá vendo Ultrapassou Quase queimou meu motímetro Eu vou pôr incêndio Olha lá Deu 32 volts 0.7 Tá vendo Eu vou esvaziar o capacitor aqui Pra poder Vaziar de novo Quer ver Ó Vaziei Vaziei lá Tá vendo Então Ficou 0.3 Agora eu vou rodar de novo Com a cordinha Pra vocês verem Quantos volts Agora eu não posso pôr A lâmpada de 12 volts ali Porque Sem Sem controlar Essa Sem controlar Essa voltagem aí Eu pôr a lâmpada de 12 volts Que queima na hora Então não pode Então eu pôs a lâmpada Nos outros vídeos É porque tinha um controlador de carga Então pra eu poder pôr a lâmpada aqui Eu tenho que ter um controlador de carga Que só vai até 14 volts Agora eu vou rodar aqui pra vocês verem Quanto volt vai dar lá Com a cordinha Pera aí Tem alguma coisa Ah Soltou aqui Eu não liguei Soltou o fio do motino Aqui Pera aí Liguei o fio do motino É porque soltou Tá vendo A energia tá lá Na Na bobina Não tem problema Não esquenta nada Ali foi modificado tudo Ranquei aqui a parte preta da caixinha E fiz a modificação Nos fios lá dentro Puxei os fios Igual eu ensinei pra vocês E vocês tem que fazer Não pode dar erro Se dá erro Não funciona Deixa eu tirar a energia Do capacitor aqui Ó Então Esse alternador Vai gerar Mas vocês tem que seguir Passo a passo Vocês vão ter um bom gerador Mas vocês vão limpar Tudo dentro dele Você entendeu Puxar os fios Do jeito que eu ensinei E deixar limpinho lá E ele vai gerar energia Aí quando eu mostrar pra vocês A automação É assim Quando girar aquilo lá em cima Ele vai injetar energia lá E vai começar E vai começar A jogar pra bateria E ele não vai ficar Se rodar pouquinho aqui Assim vamos pôr uns Poucos RPM Que não joga pra bateria Ele não vai energializar lá A hora que ele chegar O tanto de RPM Que ele joga pra bateria O tanto dos 14 volts Aí ele joga lá na bateria Mas antes ele não joga Mas se deu os 14 volts Ele já joga automático Viu Com automação Agora eu vou rodar aqui Pra vocês verem Quantos volts vai dar aí Olha lá Registrou 32 volts de novo 0.6 Tá vendo Então é isso aí Isso aqui ó Já tá feito As modificações aqui Não vou pôr lâmpada Porque agora Não tem controlador de carga Se eu pôr minhas lâmpadas Aliás queima na hora Você entendeu Elas vai queimar na hora E aqui Pra poder dar 14 volts Não precisa rodar muito Não precisa rodar muito não Viu Que pra dar 14 volts Não precisa rodar muito não Porque olha lá Rodando com a mão aqui 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 Ela atinge 8 volts Então não precisa Eu não posso colocar lâmpada aí Se eu colocar lâmpada Eu vou ter problema Então é isso aí É isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Né Eles pediram pra mim Estão me pedindo Como Essa caixa aqui Essa ponte Identificadora Aqui Você precisa fazer uma Viu Tudo material de sucata Tudo material de sucata Você não vai pagar nada Esses capacitor aqui Foi tirado de sucata Todos os dois De 4.700 UF Os diodos Foi tirado tudo de sucata Isso aqui A amperar sua Que vai lá Vai jogar os diodos Viu Aí você quiser pôr um diodo Mais potente Pra jogar 30, 40 am Você vai ter que pôr o diodo Na ponte Esses aqui É de 5 De 6 Então eles vão dar Vai dar 24 volts 24 amperes na bateria E essa aqui É o positivo Que vai pra bateria E o negativo Do lado de cá Então É uma beleza Colocou lá Vocês vão ter carga Na sua bateria mesmo Viu Mas não pode ter erro Você não pode fazer Cometer erro Se você cometer erro Aí Aí você Seu gerador Não vai gerar Você viu Acabei de fechar agora Acabei de fechar agora Com as 3 fases Esse aqui Esse aqui É o da caixinha Que o inscrito Tá perguntando Como é que liga Então é desse jeito Aqui Você liga Do jeito que eu te expliquei Lá naqueles fiozinhos Solda E puxa os fios pra fora Esses dois fios Que vai incitar Lá o seu rotor O seu rotor Quando você colocar Esses dois fios Aqui na bateria Lá vai Vai virar imã Aí quando virar imã Lá você roda aqui Tá vendo Tá vendo que ele é levezinho Ele vai rodar Lá em cima Desse jeito Só naquele energizar Que ele vai pesar Um pouco Ó Tá vendo Aí ó Ó Então aquele é levezinho Então quando energizar aqui Ele pesa um pouquinho Mas pouquinho mais Não é muito não Põe um pouquinho Aí ele vai energizar aqui Ele vai rodar aqui E vai jogar Na automação Ele joga energia no rotor Então é isso aí O jeito de ligar os fios É esse Arranca tudo por dentro Aonde tá ligado Lá no Lá no diodo Você tira E puxa pra fora Por enquanto São esses fios Depois eu vou ensinar Vocês a ligar mais Viu E depois eu vou ensinar Vocês também Fazer É Usar ele Só com duas fases Se esse aqui Gasta 500 RPM Pra poder gerar 12 volts Ou 300 RPM Quando você mudar Ele vai gastar metade Você usando só duas fases E ele vai jogar os amperes Do mesmo jeito Viu Eu vou mostrar pra vocês Depois Isso é outra revelação Que o vídeo tá ficando grande É porque as pessoas Queriam saber como ligar os fios Então você liga Puxa as fases E você liga na ponte Retificadora Que multiplica a tensão Que eu ensino a fazer No meu canal Você pode olhar direitinho Prestar atenção em fazer Porque Assim você vai ter Um bom gerador Mas não comete falha Se você falhar Um passo desses Que eu tô explicando Não dá certo Seu gerador Viu Agora o próximo passo Agora Vai ser melhor ainda Viu Então É É só isso aí Porque o inscrito pediu Que não tá sabendo ligar os fios Então eu já tô passando Pra ligar os fios Essa é outra etapa É só isso Até agora E peço a vocês Quem não Não é inscrito no canal Que se inscreva Toque no sininho Pra ser bem orientado Que vocês vão se pegar Muito Vão ter muitos vídeos Indicando direitinho Como vocês fazem Um gerador eólico Pra que vocês gastar dinheiro Eu sempre falo Gastar dinheiro Com imã Que é caro demais É muito caro E muito difícil De você fazer Você gasta mês Semana Fazendo um gerador Que não dá 1% Que esse aqui dá Viu Não dá 1% Se brincar Então Não precisa Tenha paciência Que vocês vão aprender tudo E ter seu gerador É É só isso Peço a vocês que se inscrevam No canal E até a próxima Tchau 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 Tchau